E muita gente acha, Vinícius, que você só entra no mercado ambiental quando você fechou o primeiro contrato. Isso é outro mito. Você entra no mercado ambiental quando você coloca em prática o que a gente está falando desse Lioncast. Você entra no mercado ambiental quando você começa a atravessar essa ponte. Desde o início, desde a escolha do sub-início, você já está no mercado ambiental. Você está dentro do mercado ambiental, começando acertando. Quando muitos dos seus colegas não estão acertando do início. Então você já está no mercado ambiental. A contratação, a venda, já é o percurso da sua carreira. Não é o início. Eu não considero a venda como o início da sua carreira. O seu primeiro contrato como o início da sua carreira. Eu considero o início da sua carreira quando você vence o primeiro desafio. Dessa ponte. E é isso que é. E é assim que você consegue captar os primeiros clientes. Show de bola.